A expectativa para o quinto encontro de carros antigos é muito grande. Já no lançamento, feito há cerca de 90 dias, o número de veículos surpreendeu. Mais de 220 veículos de Pato Branco e cidades vizinhas. É uma realização do Clube e Companhia Feminina de Veículos Antigos com apoio da Prefeitura e muitos parceiros, entre eles a Rede Selinalta. O evento será realizado no Complexo do Largo da Liberdade e também aqui na Rua Arariboia. Esta quadra será fechada no sábado e também no domingo para o quinto encontro de veículos antigos de Pato Branco. Neste encontro, realizado na noite desta quinta-feira, os integrantes da diretoria discutiram ajustes finais para o encontro, que já tem confirmação de veículos de diversas regiões do Paraná e também de outros estados. Nem a chuva prevista especialmente para este sábado fez a diretoria recuar. Como toda a organização já está definida, a decisão foi de manter o encontro. Eles contam com a ajuda de Frei Policarpo, que de certa forma tem participação garantida através do seu histórico jipe. O Frei lá em cima, com o jipe dele, que nós estamos dando um carinho muito grande no jipe que ele usou, vai estar nesse encontro e ele vai estar olhando por nós e vai com certeza abençoar nós e vai ser um grande evento e convida a população, convida todos a participar, buscar, vir, rever os carros antigos, que é muito legal a história. O evento tem cunho solidário. Quem for visitar é convidado a trazer um quilo de alimento para ajudar entidades beneficentes de Pato Branco. Nós temos já para algumas instituições que já será distribuída. O clube tem esse intuito também de fazer sempre essa participação com a comunidade, um pouco para a ação social, um pouco para outras entidades e quem puder trazer será muito bem-vindo.